Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os tormentos E ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Deus é amor Não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os tormentos Ainda se vier noites traiçoeiras Ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo Mas Deus lhe quer sorrindo Ainda se vier noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus lhe quer sorrindo 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 Obrigado.